Olá, eu sou Letícia Germino Veras, aluna da professora doutora Márcia Renata Mortari. Estou aqui para falar da minha pesquisa que tem o título Avaliação da atividade de peptídeos bioinspirados em pensões de vespas sociais na degradação da beta-amiloide com variação de pH in vitro. A doença de Alzheimer é a desordem neurodegenerativa e a forma de demência mais frequente. Os principais sinais que caracterizam a doença são uma lenta e gradual perda da função cognitiva, desorientação com lapsos de memória e tempo, dificuldade de linguagem, perda de memória, confusões familiares, atitudes inusitadas e mudanças de humor repentinas. Uma das características fisiológicas é a formação de placas extracelulares compostas de agregados do peptídeo beta-amiloide. Ainda não há no mercado medicamento capaz de impedir a formação das placas celulares de agregados. Os compostos neuroativos isolados de pessoas de vespas são os princípios em potencial nesse contexto, que prevê uma melhora na qualidade de vida de quem é afetado pela doença. Os testes são divididos em duas fases, agregação e leitura. A beta-amiloide 42 é agregada por um processo de incubação que dura 24 horas a 37 graus cedo. Na fase seguinte, a solução de beta-amiloide é alicotada com concentração final de 75 micromolar, juntamente com tiflavina, que é nosso marcador, octovespina, que é nosso peptídeo, e agregado. Essa mistura é submetida ao ajuste de pH e, em seguida, dividido na placa de 96 poços. Com essa divisão, tivemos três concentrações testadas do peptídeo, 75, 37,5, 18,75, todos em micromolar. No FlexStation, que é nosso medidor de fluorescência, foi feita uma leitura de ponto único, com excitação de 450 nanômetros e emissão de 490 nanômetros, tudo a 37 graus cedo. Em seguida, uma leitura cinética a cada 15 minutos por uma hora, nas mesmas condições anteriores, foi executada. Todos os experimentos foram realizados em triplicados experimentais e em três experimentos independentes. Além do modelo desagregador, é possível avaliar a neuroproteção do peptídeo, uma atividade preventiva perante a doença de Alzheimer. O procedimento é realizado semelhante ao modelo desagregação, nomeado de antiagregação. A solução de beta-amiloide 42 foi incubada juntamente com os peptídeos, com ajuste de pH. Foram adicionados beta-amiloide 42, cada peptídeo em três concentrações separadamente, e por fim, água, equivalente a cada triplicado para completar em cada poço da placa. Durante 24 horas, manteve-se a 37 graus celsius no banho seco. No dia seguinte, para a execução do processo de leitura, foi adicionado o marcador fluorescente tioflavina à mistura de beta-amiloide e peptídeos, e submetido ao FlexStation, nas mesmas condições da desagregação, repetindo a leitura de ponto único e de cinética. Como temos duas leituras no FlexStation, temos dois resultados. No teste de desagregação, temos a leitura de ponto único, em que as doses testadas da octoespina foram capazes de serem identificadas pela fluorescência de tioflavina, e não tiveram diferença significativa com a beta-amiloide 42. As diferenças significativas apresentadas foram somente entre os controles. Na segunda leitura, a de cinética, temos diferença significativa comparando os controles e as doses com controle negativo. Mostrou também uma diferença significativa na última leitura entre a beta-amiloide e a dose maior. Durante todo o teste, as doses não mostraram diferença significativa entre si. Os resultados obtidos nesse estudo mostraram que o peptídeo octoespina não apresentou capacidade de desagregação em pH neutro, porém, a dose equivalente da dose da beta-amiloide 75 micromolar, na última leitura, apresentou uma diferença significativa. A influência do pH é comprovada. Com isso, o objetivo do estudo também seria de testar o comportamento do peptídeo em pH ácido, 5,5 aproximadamente, e a sua capacidade de antiagregação. Mas devido à pandemia do SARS-CoV-2, não foi possível realizar esses testes em tempo hábil. Por fim, mesmo com resultados apontando que não houve comportamento neuroprotetor, uma das doses apresentou um efeito positivo perante a doença de Alzheimer. Para uma possível potencialização dos efeitos obtidos, seria necessário testá-los com leituras cinéticas mais longas.